Quando ele sai daquela posição, a gente tem que entender, a gente não fala mais com ele da mesma forma que falava antes, a gente honra enquanto ele estava ali, quando ele deixou de estar ali, a gente não honra mais, porque às vezes a gente quer valorizar a posição e não a pessoa, e quando Jesus está perdido na terra, o que é mais feliz, não foi valorizar a posição das pessoas, mas foi valorizar a pessoa, e agora a gente quer dizer que a posição que vai ocupar, eu não sei se eu estou sendo ouvido, mas o que eu estou querendo te dizer, meu querido, é que Deus quer se relacionar com você, não por conta da posição social que você tinha, olha, ele quer que ele se relacionar com você, porque ele te ama, ele tem um lugar no seu coração, porque nós, depois de ser humanos, se relacionar com o outro, por conta da posição que eu nunca, se eu falo com o rapaz que vinha de hot dog na frente do meu serviço, eu falo com o rico, se eu for falar com o presidente da empresa, eu falo de outro jeito, porque afinal, com a gente, ele é o presidente, o outro é o vendedor do hot dog, parece que nós tratamos diferente, não é verdade? E se eu não me apresento a empresa virar o vendedor do hot dog, eu digo que este trabalho do jeito que eu queria, porque o que vai fazer a posição? E aí a gente vai entender Jesus, que Jesus não estava protegido com a transmissão que as pessoas ocupavam, porque é como qual lugar que tem a massagira? A massagira tem um lugar mais importante do livro, não é verdade? Neste aquino eu te amo entender, neste aquino eu preciso aprender agora, como você olha para a agenda de Jesus, Jesus tinha tempo para aprender em Podemos, ele tinha uma posição importante, ele tinha tempo para aprender para o dinheiro, glória, 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 glória. E quando vai lá dizer aquele de Bartimeu, aquele de Bartimeu, fica quieto, Bartimeu, aqui na nossa posição, na nossa sociedade, a posição que você ocupa na sociedade não te dá o direito de falar como um mestre, como Jesus. Se enxerga, Bartimeu, se é cego, a posição social, a sua identidade é de cego, e cego fica quieto, tanto bem que você tenha a dizer sobre isso, você não tem direito a falar de Jesus, porque você é cego, essa é a sua identidade. Mas como que mudaram o Saqueiro? O Saqueiro não partilhou. Mudaram o Bartimeu para que Bartimeu acreditar se ele não tinha boa oportunidade de falar. E Jesus, ele um dia seguiu os códigos da sociedade e não aprendeu. E ninguém se estandarizaria com Jesus se Jesus não aprendesse para que ele. Não é verdade? O Saqueiro não partilhou. A pessoa não partilha com Jesus se Jesus, né? O que Jesus vai querer? É o que Jesus fez. Parou. A pessoa não partilha com Jesus foi o que Jesus fez. Não partilha com Jesus, não partilha com Jesus, não partilha com Jesus. Aí alguém nos diz, o Senhor vai parar e está aqui no Seco? Eu não estou aqui no meio porque é seco ou porque deixa de ser seco. Eu estou aqui no meio porque ele é uma alma ralda. Mas o Senhor não quer deixar-no.